Música Eu tenho uma doença rara. Por que eu vou estudar? Por que eu vou me formar? Por que eu vou tentar construir uma família? O que eu posso fazer para quebrar essa barreira? O que está no meu alcance? Se tem vida, tem jeito. O meu diagnóstico não me defuna. A doença está em mim, mas eu não sou a doença. Eu optei por viver. Eu! Eu! Eu!